Olha, pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e presta atenção aqui nessa matéria. Se Lula já estava preocupado em antecipar a diplomação, foi lá no Moraes e pediu para ele fazer isso e o Moraes atendeu, eu não duvido nada. Se Lula, de novo, não pedir para antecipar a antecipação. Bom, ontem nós tivemos uma reunião, melhor, um jantar entre Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e o PL. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. 30 de novembro hoje, 2022. E vocês sabem o que é isso aqui, né? Cabo. Ligado aonde? Na TV Lisão. Tem vídeo, gente. Segura aí que tem vídeo. Vamos aqui a matéria rapidinho. Primeiro vamos aos comentários aqui, né? Primeiro comentário do vídeo. Vamos ao primeiro comentário do vídeo. Dina Bernardo. Ela escreveu, opa, desde a manobra de Lula ladrão, quem ganhou foi o mito. É isso aí. Valeu, Dino. Abraço, querida. Após polêmicas e especulações, Mourão revela o que falou a Bolsonaro em evento militar. Marcado o comentário. Olha o título da matéria, gente. Olha o título. Bolsonaro não vai deixar manifestantes na mão. Garante Valdemar da Costa Neto após conversa com o presidente. E tem um vídeo aqui mostrando o Valdemar falando sobre isso aqui, gente. Então, assim, algumas coisas a gente fica. Eu tô naquela, gente. Eu tô naquela. Pra mim, o que vier, vou me encarar. Se vier Bolsonaro, cara, uma aplaudida, graças a Deus, levantar as mãos pra cima. Nossa. Se vir Lula, paciência. Vamos lutar. Não vamos parar. Se vir Forças Armadas, do mesmo jeito, cara. Graças a Deus. Vamos se livrar do combate. Enfim, não importa, gente. O que vai acontecer? Torço pra nosso presidente ter mais quatro anos dentro da lei e a pilantragem, ó, pegar o beco pra Cuba, Venezuela, Argentina e o raio que o partam. E partam tudo pra lá. Né? Enfim. Mas, vamos lá. Vamos aguardar. A questão é que a fala de Valdemar da Costa Neto provavelmente vai causar um farmzinho no pessoal da esquerda. Você tem a diplomação de Lula, que foi antecipada pra o dia 12. Não é normal isso, gente. Não é normal. Aí nós tivemos a reunião ontem, ou melhor, o jantar com todo mundo do PL. Todo mundo do PL junto e misturado ali. Né? E aí você tem o Valdemar em um primeiro momento dizendo que o presidente está recuperado, que ele já está na ativa de novo, que ele vai se aproxegar aos apoiadores. E logo em seguida você tem essa fala aqui que eu vou trazer pra vocês, aonde ele diz que Bolsonaro não vai deixar os apoiadores, os manifestantes, né? Nem os apoiadores, são os manifestantes na mão. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar Chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente, live política, gente. Todos os sábados, às 21h, vem pra cá na nossa live show de bola, conto com você. E também tem os nossos canais, os links estão na descrição, no finalzinho, lá na descrição do vídeo. E tem o nosso link de convite para o grupo do Telegram do Brasil Notícias. Dá um pulinho lá. No final do dia eu posto todas as matérias que a gente postou aqui no YouTube. Bom, Bolsonaro não vai deixar manifestantes na mão, garante Valdemar da Costa Neto após conversa com o presidente. Vou mostrar já o vídeo pra vocês ali. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, afirmou a manifestantes que o presidente Jair Bolsonaro, PL, falará com seus apoiadores e não irá deixá-los na mão. A afirmação foi feita após jantar da Legenda, na noite desta terça-feira, 29, na saída de um restaurante no setor de clubes, em Brasília. Um homem que estava em frente ao local abordou Valdemar e perguntou quais as chances de protestos em frente aos quartéis em Brasília terem resultados. Olha a fala do Valdemar. Tem muita chance. Lógico que tem chance. Bolsonaro não falou ainda. Vai falar. Vai animar vocês. Vai animar vocês lá. Disse o presidente do PL. Em seguida, o homem afirmou que o presidente eleito, Luiz Lácio Lácio da Silva, PT, não subirá a rampa do Palácio do Planalto. E Valdemar respondeu dizendo que Bolsonaro ainda dará uma resposta. Fica firme. Vamos ajudar vocês lá. Podem ter certeza de que Bolsonaro vai dar uma resposta para vocês. Bolsonaro é homem. Pode ter certeza que ele não vai deixar vocês na mão. E aí fica a pergunta, o que vem aí, né, gente? O que... Nós podemos prestar atenção ultimamente que as declarações, elas não são como antes. Antigamente, as declarações eram diretas. E isso era usado contra o presidente. A Globo se esbaldava, a Folha. Agora as declarações, elas são enigmas. E isso tem matado a esquerda. Porque nem podem usar contra Bolsonaro. E nem sabem o que está sendo feito que vem por aí. Ou seja, antes, pelas declarações de Bolsonaro, eles sabiam o que estava acontecendo. Agora eles não sabem. Isso está comendo as redações. Tem nego doido dentro das redações. O Twitter aqui, ó. Vocês podem ter certeza de que o Bolsonaro vai dar uma resposta. Ah, já li isso aqui, ó. Né? Bom. Deixa eu colocar aqui em tela inteira, gente. Para vocês. Para a gente ver aqui. Colocar em tela inteira. Tela cheia. Está aqui, ó. Deixa eu ver. Marcar aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu... Eita, falta ligar aqui, né, gente? Se eu não ligar aqui, não pega lá? O que é isso, menino? Vamos ligar aqui. Pronto. Caibando aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ahá! Ô, sai da frente aí, por favor. Mas quer ver. Pronto. Atencion, atencion. Vamos lá. Pousa. Tá bom? Isso. Não há chance de nós ganhar essa aí lá no quartel. Igual nós estamos em certeza. Não há chance de nós ganhar essa aqui. Tem muita chance. Tem muita chance. Lógico. Pô, só um rabo no favor ainda. Vai falar. Será? Mas ele vai o quê? Vai levar nós? Hã? Gente. Vai lá. Valdemar da Costa Neto disse que tem muita chance. Valdemar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Presidente, chance do quê? Presidente. Chance de ganhar o quê? Vamos ajudar vocês lá. Ajudar como, presidente? Ajudar como, presidente? Presidente, ajudar como? Ajudar como? Tá aí, gente. Tá aí, né? Tá aí. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Coisas. Gente, algumas coisas são estranhas. A pressa. Por que Lula... Cara, pra que Lula se apressou em antecipar a diplomação? Qual a explicação? A não ser que ele saiba que alguma bomba tá vindo com tudo pra cima dele ali. Né? Ele pede isso ontem. Ele pede isso... Ele comenta isso ontem. Ontem mesmo o Moraes já decide tão rápido. Geralmente as coisas demoram dois, três, quatro dias. Não, não. Foi papum. É como se... Às vezes dá a impressão que foi o Moraes quem bateu o fio. Ô, ô, ô. Ô, Lula. Lula. Pede. Pede essa impressão que já tá pronta aqui, ó. É só tu falar que pede que eu já dou o carimbo aqui a assinatura, vai. Dá essa impressão. Não dá não, gente. Mas enfim. Tá aí. Pessoal que tá nas manifestações. Né? Segundo Valdemar Costa Neto, Bolsonaro não vai deixar vocês na mão, né? Bom, tá aí a matéria. Vamos agora rapidão aqui para os comentários, para a gente finalizar o vídeo. Lidoína TZ comentou aqui, pode falar nome dos... Que a gente sabe nas próximas está fora da política. Ela comentou aqui no vídeo. PEC da picanha alcança assinaturas e já começa a tramitar na CCJ do Senado. Eu não só falei o nome deles nessa matéria, como também tá na descrição, Lidoína. Tá na descrição também. Tanto li como deixei na descrição. Lidoína TZ, novamente, ninguém merece. Ela comentou aqui no mesmo vídeo, né? PEC da picanha alcança assinaturas e tal. Marquei o comentário. E o próximo... Nilva Fernandes. É um bando de raposas para dividir o bolão. Né? Ela comenta aqui sobre PEC da picanha alcança assinaturas e já começa a tramitar na CCJ. Não, gente, o negócio estranho é que dessa PEC da picanha, 100 bilhões, ninguém sabe para onde vai. É estranho. 100 bilhões está fora do necessário. Márcia Aparecida. Onde encontramos os nomes dos traíras do povo? PEC da destruição. Ela comenta aqui. PEC da picanha alcança assinaturas e já começa a tramitar na CCJ. Olha, tanto dentro da matéria... Você vai encontrar tanto dentro da matéria, quanto eu cito no vídeo, mas na descrição aqui embaixo... Você vai na matéria aqui da PEC da picanha, essa aqui? Deixa eu ler o nome de novo. Márcia. PEC da picanha alcança assinaturas e já começa a tramitar na CCJ do Senado. Na descrição, eu coloquei o nome deles. Tintim, são 28 nomes. Está lá bonitinho. Agora são 33, parece. Acrescentaram. Eu não vi os novos nomes, mas estão lá dentro da matéria direitinho, tá? Pode conferir lá, minha amiga. Na descrição da matéria, quer dizer... Marilene Lopes, como Deus está no comando, o povo de bem que é soberano, as forças armadas que protegem a pátria, vai chegar o momento de cada um desses traíras e corrompidos. Marquei. PEC da picanha alcança assinaturas e já começa a tramitar na CCJ do Senado. Tá aí. Marquei o comentário. Fui, gente. Vamos aguardar aí. Marquei. Marquei.